Olá meus amores, hoje a gente vai fazer um detergente super potente com sabão caseiro de soda, bora pro vídeo Bom, eu vou usar uma pedra de sabão caseiro de soda e aqui na minha panela já tem um litro de água quente Vou ralar, colocar dentro e vou diluir esse sabão de soda nessa água quente Vou mexer até diluir totalmente, gente, esse detergente ele é muito potente por conta da soda, entendeu? Lava tudo, pode lavar tudo, chão, louça, onde você quiser desengordurar é com esse detergente, tá? Aqui eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar, que vai servir como a nossa glicerina, tá? Pra não agredir as nossas mãos, né? Já que tem soda na receita Mas o sabão já tá curado faz tempo, então não vai agredir muito Aqui eu vou dar um choque térmico com 1 litro de água gelada Formando então 2 litros de detergente, meus amores Mexe muito bem por conta desse choque térmico, tá? Mexe muito bem e ainda tem alguns gruminhos aqui Mas deixa ele bem diluído, totalmente diluído Vou acrescentar também 50 ml de água Uma colher de sopa bem cheia de sal, tá? Que é pro nosso detergente ficar espesso Ele fica um pouquinho assim na hora de começo Mas ele vai ficar mais grosso ainda no dia seguinte Então coloca essa 1 colher de sopa de sal Em 50 ml de água Mexa muito bem Até envolver Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Isa Já se inscreve no canal Deixa seu like, seus comentários Que eu respondo todo mundo, tá? Suas dúvidas Alguma curiosidade que alguém tenha Ou fica na dúvida Só é mandar mensagem Que a gente tira todas as dúvidas, tá? Aqui eu vou colocar um corante azul turquesa Porque eu quero deixar o meu detergente azul Porque eu já tenho rosa de outras cores E pra mim não confundir Então eu vou colocar azul Mas é opcional, tá? Esse corante que eu tô colocando Ele é comestível Então não faz mal algum É, pelo jeito ele não vai ficar o azul que eu queria, né? Ele fica um azul meio que verde Mas gostei também dessa cor Agora aqui, ó Uns 50 ml de água Eu vou colocar uma colher de sopa de bicarbonato Porque o bicarbonato também é essencial na limpeza Não pode faltar, tá? Não pode faltar mesmo Mexendo sempre Ele já tá um pouco espesso agora Mas ele vai tomar mesmo consistência No dia seguinte No dia seguinte ele fica bem grosso, tá? Numa garrafa pet Ou em outro recipiente Que vocês tiverem em casa, tá bom? Higienizado E é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!